E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Cestou e cestou com boas notícias, aproveitamento no fim de semana. Mas não esqueça, estamos no verão. Verão, clima abafado e a chuva e trovoada vem entre a tarde, a noite e a madrugada. Como aconteceu de ontem para hoje, temos aí algumas chuvas ainda indo para o mar, vieram do interior, vão aquelas pancadas de chuvas acontecendo novamente entre a tarde, a noite e a madrugada. Isoladamente, são chuvas de verão agora. Padrão mudou. E a situação do tempo de aproveitamento em vários momentos, com sol, elevação da temperatura, calor, protetor solar, não esqueça, porque quando ele está presente, ele queima para valer. E aí, a tarde é aquela precaução, porque em alguns lugares pode chover de forma concentrada, pontualmente forte, e isso pode trazer algum problema. Tomara que não. Isso vale para sexta, sábado e domingo. Calor, aproveitamento, mas chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento entre a tarde, a noite e a madrugada. Pode até chegar ao amanhecer. Um abraço a todos. Um abraço a todos.